Olá, boa tarde. Finalmente voltei a falar do tão amado Cid, né? Ok? Só que dessa vez eu vou comentar sobre outros assuntos que ainda não abordei. E o primeiro deles, eu vou seguir aqui, né? F41. Foi até um inscrito que pediu que eu comentasse sobre o síndrome do pânico, o transtorno ansioso, né? Então vou começar com F41. Depois vamos para o síndrome do pânico, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E ainda pretendo comentar sobre o F30, 31 e 32. O F30 é o episódio de mania, 31 bipolaridade e o 32 depressivo, né? Então vamos começar. É o F41. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui para a gente começar. Eu vou ler alguns trechos, né? Como nos vídeos anteriores, aí embaixo, outros temas, esquizofrenia, entre outros. Como também eu falei sobre bulimia, anorexia, Alzheimer. Como eu vou usar a estrutura similar ao dos vídeos abaixo, né? Eu vou ler pedaços que eu considero relevantes, porque o que acontece? O CID, ele usa uma linguagem técnica, né? Que não é muito acessível para a grande maioria das pessoas, que não tem curso de medicina, psicologia e tal. E eu vou pegar essa linguagem técnica, vou lê-la no original, e vou traduzir para uma linguagem mais corriqueira, que a gente entenda, né? Que se torne mais acessível para todos, não necessariamente só que para quem estudou, né? Ou fez faculdade. Então, a minha intenção é tornar essas informações mais acessíveis a todos que quiserem se informar sobre essas psicopatologias, tá bom? F4.1. Então, eu vou ler alguns trechos que eu marquei aqui. Eu faço várias marcações, né? Que eu considero importantes, mais relevantes. É uma visão mais técnica, mais focada, mais objetiva. Porque ele, por ser um livro, um manual de instruções, um manual que explica, ele é muito detalhista. Então, eu vou focar nos assuntos mais relevantes e vou comentar com vocês, fazendo alguns esclarecimentos aí, quanto ao vocabulário que eles usam e tal, tá? Então, vamos lá. Começando. F4.1. Ele entra na parte de outros transtornos de ansiedade. E ele pega, ele começa com F4.1, transtorno do pânico. A linguagem técnica é a ansiedade parochística episódica. Então, vamos lá. Eu vou ler um trecho aqui e vou explicando, conforme eu for lendo, né? Os aspectos essenciais são ataques recorrentes de ansiedade grave, pânico, os quais não estão restritos a qualquer situação ou conjunto de circunstâncias. São imprevisíveis, ou seja, a pessoa não sabe quando vai acontecer novamente. Não existe, a princípio, um motivo aparente, vamos dizer assim. Eles são imprevisíveis. Os exemplos são, apresentam o início súbito, um início inesperado. A pessoa está passando o dia normalmente e, de repente, vêm os sintomas muito fortes. E, entre eles, palpitações, sensação do coração acelerado, dor no peito, pressão no peito, sensações de choque, né? Aquela tremedeira. Tontura. Sentimento de irrealidade. O que é esse sentimento de irrealidade? Sensação que você vai perder a noção, a consciência, que você vai desmaiar, que você vai perder o controle do seu corpo, que você vai perder a sua energia naquele momento, você vai apagar, vamos dizer assim. Você vai ser desligado fisicamente, você vai desmaiar. Há também o medo de morrer, perder o controle ou ficar louco. Usualmente duram alguns minutos. Claro que existem outros sintomas, como visão turva, perda da visão, audição, né? Ou seja, é muito localizado na região da cabeça, ligado à ansiedade. Lembrando que a ansiedade, gente, só um acréscimo aí de informação, é um instinto natural de qualquer ser vivo. Quando a gente observa animais, esses programas que falam sobre animais, leões, alces, quando o alce, ele percebe que o leão está à espreita, ele fica ansioso. O coração acelera, aumentando assim a vigorosidade, a energia física, para que ele possa correr e fugir daquela tocaia, daquele ataque do leão. Então, acendar a ansiedade é um instinto natural de qualquer pessoa. Ela faz parte do nosso instinto animalesco, vamos dizer assim, do nosso instinto de sobrevivência. Quando você está andando na rua, você vê alguma coisa, vamos dizer assim, um poste, uma placa ameaçando cair, você imediatamente separa, ou você está vendo que ela está indo na sua direção, ou você corre, você toma aquele susto, corre e se afasta do perigo. Isso tem a ver com a ansiedade inata do nosso corpo. O nosso corpo, quando percebe uma sensação de perigo, ele acelera o metabolismo para que você possa correr, fugir, se proteger daquela situação. Qualquer situação de estresse, qualquer situação que voa a risco, é normal ter uma resposta ansiosa. Só que o transtorno do pânico, a ansiedade, a princípio, não existe uma justificativa para ela. Às vezes, a pessoa está vivendo o dia normalmente e, do nada, ela andando no meio da rua, ela começa a sentir entremedeira, sudorese, palpitação, falta de ar. Alguns momentos, algumas pessoas relatam também falta de ar. Ou respiração rarefeita, aquela respiração ofegante, certo? E, a princípio, por isso, por que é chamada de síndrome do pânico? Porque é uma sensação de pânico. Parece que você está diante de algo horripilante. Só que não existe, a princípio, aparentemente, um motivo para esse ataque acontecer. Como ele falou aqui, geralmente são imprevisíveis. Não tem como prever, porque até não tem nem justificativa ambiente. ambiental. A pessoa tem isso, aparentemente, sem motivo. Vários ataques é diagnosticado como síndrome do pânico quando apresenta vários ataques num período de um mês. Então, se a pessoa apresenta esse quadro de sudorese, falta de respiração, tontura, dentro de um mês, vários capítulos pode ser diagnosticada como síndrome do pânico. e ele fala justamente o que eu já comentei, em circunstâncias onde não há perigo. Então, a situação, a princípio, não há justificativa do ambiente. A pessoa está, às vezes, passeando com a família, ela pode ter esse ataque. Sem estar confinado a situações conhecidas ou previsíveis, exatamente. É algo que acontece sem esperar, sem motivo, inesperadamente. Com relativa liberdade de sintomas ansiosos entre os ataques. Então, a pessoa, num desse ataque, ela pode ter sudorese, no outro ataque, ela pode ter cansaço, no outro ataque, ela pode ter uma forte dor de cabeça, tontura. Então, os sintomas, eles variam bastante em sua característica. Então, aí ele fecha o ataque de pânico. Esses ataques que eu mencionei para vocês, ele fecha aqui como ataque de pânico. F4-1. Aí a gente vai para o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que é uma subdivisão. já é outra coisa, não é considerado o síndrome do pânico, já é outra definição com outras características. Vamos lá. O aspecto essencial é a ansiedade, a qual é generalizada e persistente. O pânico, a gente viu, que segundo o CID, ele dura poucos minutos, ele não tem uma durabilidade alta. No entanto, o TAG, ele tem uma duração, o quadro sindrômino, o quadro sintomático, sintomático, tem uma duração mais alongada, dura mais tempo, demora mais tempo para passar. Predominante em qualquer circunstância, ambiental. Os sintomas são altamente variáveis, podem variar de uma pessoa para outra. Há queixas de sentimentos de nervosismo, tremor, tensão muscular, sudorese, cabeça leve. O que é a cabeça leve, gente? Aquela sensação de que está caminhando nas nuvens, que você está, você não sente o peso do seu corpo, é como se você estivesse planeando, você está andando, parece que você está sendo levada. Palpitações, aceleração cardíaca, tonturas. Pode também ocorrer desconforto epigástrico, desconforto no estômago. Desconforto, queimação no estômago, como gastrite, sensação de queimação, de indigestão. E muitas vezes pode até subir aquele líquido do estômago, que eu esqueci agora o nome. Suco gástrico. Algumas pessoas podem até gorfar, porque sobe aquele suco, aí fica amargo na boca. E frequentemente é relacionado ao estresse ambiental crônico. Então, a princípio, o TAG, ele tem uma explicação ambiental do ambiente que cerca aquela pessoa. Ele tem um motivo ambiental, pelo que o Cid está falando. Sintomas primários de ansiedade, na maioria dos dias, várias semanas, isso aumente por vários meses. Então, durante a semana, acontece várias vezes nessa semana, vários dias dessa semana, e por vários meses. Pode envolver elementos de apreensão, preocupação em relação ao futuro, dificuldade de concentração, tensão motora, movimentação inquieta, cefaleia tensional, cefaleia, dor de cabeça. Aquela dor de cabeça não é aquela comum que a gente geralmente sente aqui na frente. A cefaleia é mais localizada aqui atrás, no encéfalo. Então, a cefaleia tensional, aquela dor aqui atrás do pescoço, incômodo, aqui atrás, na nuca. tremor e incapacidade de relaxar. Quer dizer, a pessoa fica, aí fica, seca a testa, fica se coçando, inquietação física. Hiperatividade autonômica, cabeça leve, sudorese, taquicardia, tontura e desconforto abdominal. Como eu falei, no estômago, sensação de queimação do estômago. Então, esse é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. O CID menciona que tem a ver com o ambiente, alguma reação de estresse do ambiente. No caso, é uma reação exagerada a esse estímulo ambiental. Os sintomas são até bem parecidos com a síndrome do pânico. só que ele tem duração maior. Eles demoram mais tempo para passar. O quadro de ataque é mais longo. Ok? E aí, ele vai para o transtorno obsessivo compulsivo, F4-2, o TOC, o famoso TOC, que é considerado também um transtorno ansioso. Então, o pânico, o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno obsessivo compulsivo são considerados transtornos ansiosos. Lembrando, a ansiedade, ela faz parte da nossa natureza. Agora, a intensidade dela, o exagero de reação é que causa a psicopatologia. F4-2. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. São pensamentos obsessivos ou atos compulsivos recorrentes. Gente, o que é compulsivo? Compulsivo é algo irresistível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Compradores compulsivos, pessoas que vão no shopping e têm que comprar alguma coisa. Se ela não comprar, ela não consegue sair do shopping. Ela fica vidrada naquela ação, fica fixado na cabeça dela. Ela tenta se distrair, ela tenta resistir, mas quando ela se vê, ela já está ali comprando aquele item. Comprador compulsivo. A compulsão significa o quê? Algo incontrolável. Então, transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno que é incontrolável. A pessoa não tem como resistir. E ele já começa falando que acontece através de pensamentos obsessivos ou atos compulsivos recorrentes. Pensamentos obsessivos é o quê? É pensar várias vezes ao longo do dia a mesma coisa. Eu tenho que verificar o gás. Eu tenho que verificar se o gás está aberto. Eu tenho que verificar se o gás está aberto. Isso fica repetindo, aí a pessoa vai lá e verifica se o gás está aberto. Ela vê que está desligado, ela dá aquela respirada e vai fazer outra coisa. Daqui a pouco vem e volta de novo aquele pensamento. eu tenho que ver se o gás está fechado. Eu tenho que ver se o gás está fechado. Atos compulsivos recorrentes é esse ato que a gente vê nos programas. Muita gente relata atos. Eles chamam até de... A palavra agora me fugiu. Rituais. Muitas pessoas têm um toque e chamam de rituais de limpeza. Lavar a mão, esfregar as mãos 20 vezes. Embaixo d'água. Seca a mão. Daqui a pouco vai lá, lava de novo 20 vezes a mão. Ah, Flávia, mas a gente está em época de pandemia, a gente tem que lavar a mão mesmo. Tem. Só que eles lavam exageradamente. Entendeu? Então, são atos compulsivos recorrentes. Ele lava a mão. Uma pessoa, vamos dizer assim, que não tem toque, ela lavaria a mão em torno de 15 vezes. Eles lavam 200 vezes a mão por dia. É algo realmente que até atrapalha a rotina deles, faz eles perderem muito tempo nesses rituais de limpeza. Certo? Eles ficam nesse pensamento ruminante, repetitivo, tenho que lavar a mão. encostei nesse quadro, minha mão está contaminada, eles vão lá e lavar a mão. Encostei nesse apagador, ele está contaminado, vai lá e lava a mão. É assim, é bem exagerado. E dez imagens ou impulsos que entram na mente do indivíduo repetidamente. São angustiantes, a pessoa reconhece que ela não está no equilíbrio ideal. É torturante para a pessoa que tem um toque ter todo esse ritual, ter todas essas repetições ao longo do dia. Ela reconhece que não está no equilíbrio ideal. Então, eles têm consciência da situação deles. O paciente, usualmente, ele tenta, sem sucesso, resistir a essas vontades de repetir, de ritual. O ritual, gente, no sentido, não é religioso, não. No sentido de eu acordo, eu tenho que colocar o pé direito, um exemplo, eu tenho que botar o pé direito antes do esquerdo. Se eu não botar, eu deito de novo na cama. Aí, quando eu acordo, eu boto o pé direito e o esquerdo. Estico o braço direito, depois o braço esquerdo. Se eu fizer assim, não pode, tem que voltar. deita de novo na cama, pé direito, pé esquerdo, braço direito, braço esquerdo. Aí, estica. Se ele não obedecer o ritual, ou seja, a fórmula, o caminho já pré-definido na cabeça dele, ele tem que voltar do início e refazer tudo novamente. E isso toma-lhe tempo, eles perdem muito tempo nesses rituais, que são essas fórmulas, que são esses caminhos que o psicológico impõe a eles. São reconhecidos como pensamentos do próprio indivíduo. Ao contrário da esquizofrenia, que a pessoa pode ter a sensação de que pessoas de fora estão pensando e ela consegue ler o pensamento dos outros, quem tem toque reconhece que esses pensamentos são deles mesmos. Ainda que sejam involuntários e repugnantes, atos ou rituais compulsivos são comportamentos estereotipados que se repetem muitas vezes. Como eu falei, peguei uma caneta, estou contaminada, vou lá e fico 20 vezes com a mão embaixo da água com sabão. Acabei doar aquela respirada, é um alívio momentâneo que daqui a pouco já vem outro pensamento torturante para essa pessoa. Ela está lá fazendo toquei sem querer nisso aqui, estou contaminada, vou lá novamente. Não demorou nem 5 minutos que eu lavei a mão, vou lá novamente e fico 20 vezes lavando a mão. O indivíduo vê como presumido algum evento objetivamente improvável. Em casos de muita longa duração, a resistência pode ser mínima. Quer dizer, quem tem toque há mais tempo, a resistência a esses pensamentos e a esses comportamentos compulsivos é quase nula. Ele já faz no automático. Ele já desistiu de lutar contra isso. Então, ele já tem todo o esquema. Quem já viu Monk? Monk é uma série, uma série tida até como comédia, cômica. O Monk, ele tem algumas manias também. Eu recomendo a vocês botar no YouTube, Monk. M-O-N-K. Ele é bem estereotipado. É uma série chamada Monk. M-O-N-K. Vocês vão visualizar melhor isso que eu estou explicando para vocês. está? Então, o Monk, ele já, o personagem, Adrian Monk, o nome dele na série, ele nem resiste mais. Ele já, a rotina diária dele é um conjunto de rituais, é um conjunto de manias, é um conjunto de verificações. E, se alguém entrar no apartamento dele, que é todo já preparado para os rituais dele, para as rotinas, para as manias dele, repetitivas, ele fica enlouquecido, porque ele já não resiste mais a esses pensamentos. Ele é totalmente automatizado e seguido por essas orientações ruminantes da cabeça dele. Sentimentos angustiantes de tensão interna ou psíquica. Há estreita relação entre sintomas obsessivos, pensamentos obsessivos e depressão. Para um diagnóstico definitivo, os sintomas obsessivos ou atos compulsivos devem estar presentes na maior parte dos dias, pelo menos duas semanas consecutivas. Por duas semanas, ele apresenta todo dia, esse comportamento já pode ser considerado toque. Os sintomas são reconhecidos como pensamentos do próprio indivíduo, ele sabe que é da cabeça dele, a cabeça dele o tortura, deve haver um pensamento ou ato que ainda é resistido sem sucesso. Ele tenta, mas não consegue. É compulsivo e não consegue resistir. O pensamento de execução do ato não deve ser em si prazeroso, mas o simples alívio da tensão ou ansiedade. Ou seja, esse exemplo que eu dei, o cara vai lá, lava a mão 20 vezes, esfregando a mão, 19, 20. Peguei um negócio aqui, vou lá novamente, corro lá, dois minutos que eu acabei de lavar a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, e vai até 20 vezes. Número 20. E não pode, para diagnosticar como toque, não pode ser algo prazeroso pra esse sujeito. É algo ao contrário, angustiante, torturoso, torturante. Os pensamentos, imagens ou impulsos devem ser repetitivos. Tá? Como eu falei, mania de lavar a mão toda hora é um exemplo. Pensamentos obsessivos ou ruminações. São esses pensamentos que se repetem o tempo todo. Ele, às vezes, tá vendo TV, tenho que lavar a mão, porque eu fiquei muito tempo sem lavar a mão. Aí ele fica, não, mas peraí, eu não peguei nada, eu vou ver TV. Tem que lavar a mão, tá contaminada a minha mão, tá contaminada a minha mão. Fica repetindo, tá contaminada, eu tenho que lavar a mão, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão. Ele tá querendo ver o programa, ele não pegou em nada, mas fica, eu tenho que lavar a mão, eu tenho que lavar a mão. Aí ele levanta, lava a mão, dá aquele alívio, diminui um pouquinho a tensão e vai lá ver TV. Daqui a pouco vem novamente um impulso pra lavar a mão. ok? Então, são rituais repetitivos, obsessivos, que a pessoa não consegue controlar, não consegue conter. Tá bom? Então, é isso que o CID fala sobre transtornos ansiosos, pânico, TAG e TOC. Vamos pro F30. se acaso eu ver que a memória do celular vai acabar, eu continuo na parte 2, tá? Aí vai ter parte 1, parte 2. F30, episódio maníaco. Maníaco, depressivo. gente, eu acho até interessante fazer uma dinâmica um pouco diferente nesse aí, que eu acho que vai ficar mais claro pra vocês. Mas eu vou ler uns pedaços aqui pra não ficar totalmente desorganizado. Episódio maníaco, ele apresenta 3 níveis, leve, moderado e grave. Há um humor elevado, um aumento da velocidade, da atividade física e mental. Hipomania é uma mania fraca, que ainda passa desapercebida. Como assim, Flavinha, mania? A mania é um quadro psicológico que a pessoa fica, que ela fica com os humores elevados, ela fica muito alegre, muito espoleta, muito exageradamente feliz. Ela considera-se superpoderosa, maravilhosa, linda, exageradamente. Ela acredita que pode comprar tudo, que pode fazer tudo, inclusive pular de uma árvore, pular de um prédio. Quem está num quadro de surto maníaco, essa pessoa, ela se encontra com os seus humores lá em cima. ela se vê como uma superpessoa, um superherói. Eu sou maravilhosa, eu sou irresistível, eu posso tudo. Por quê? É uma autoestima exagerada, é a mania. Então, a pessoa fica agitada fisicamente, ela fica agitada mentalmente, ela fica com uma alegria exagerada, querendo aparecer para todo mundo chamar atenção, falando alto, ela fica com esse ego inflado. Isso é um episódio maníaco. E a mania, ela pode aparecer como hipomania. Hipomania é a mania quando está no iniciozinho. Os sintomas ainda são muito imperceptíveis. Aqui, é um grau leve de mania. As anormalidades do humor e comportamento são persistentes e marcantes. Há uma leve e persistente elevação do humor. É uma sociabilidade aumentada, a pessoa verbaliza muito, quer conversar com todo mundo, quer cumprimentar todo mundo. Louquacidade, ela fala muito rápido, depressa. Familiaridade excessiva, ela trata todo mundo como amigo, ela acabou de te ver, ai amiga, vem cá, olha que vestido, você acha que vou ficar bonita nele? para uma pessoa na rua, olha só aquele vestido, vai ficar lindo em mim, não vai? Sabe? Isso é uma familiaridade excessiva. Aumento da energia sexual, como eu falei, ela se sente sexy, se atraente, maravilhosa. E a diminuição do sono, quando está no episódio maníaco, a pessoa muitas vezes pode passar dias sem dormir, isso é possível. A pessoa, ou então dorme pouquinho, dorme uma, duas horas, já acorda toda animada, toda serelepe. a concentração e a atenção podem estar comprometidas. Desculpa, gente, conforme vai acontecendo os barulhos aqui, eu tenho que fechar uma coisa, fecho outra, porque eu estou enfurnada aqui no quarto, para não atrapalhar, o áudio aqui. Ok. Então, a concentração fica muito baixa, quase nenhuma. A pessoa pode ter insônia. E, além disso, como ela fica pensando que ela pode tudo, que ela é poderosa, que ela é maravilhosa, que ela tem muito, ela é irresistível, ela pode cometer gastos excessivos. Querer comprar todos os vestidos de uma loja, querer comprar todos os sapatos de uma loja, querer comprar coisas caríssimas, quando, na verdade, ela não tem. Muitas pessoas, em episódio maníaco, se metem em dívidas. Isso é comum, esse gasto exagerado, porque ela se sobrevaloriza. Ela se valoriza além da conta. Então, ela pode tudo, ela é maravilhosa, ela tem que vestir tudo, o corpo dela é lindo, cabe em tudo. Entendeu? Ok. A mania pode vir com sintomas psicóticos ou não. Psicóticos, a gente considera o quê? Sintomas que têm um certo afastamento da realidade. A pessoa pode ter alucinação, pode ter auditiva, visual, essas coisas. Sai um pouquinho do, vamos dizer assim, da normalidade, vamos dizer assim, a percepção é além do normal. Então, ele fala da mania, e eu acho interessante a gente ir para a depressão e depois a gente vai para a bipolaridade, porque a bipolaridade é uma mistura de mania com depressão. Então, acho que vai ficar mais fácil. Vamos ver aqui depressão e a gente volta depois para explicar a bipolaridade. Episódio depressivo. A depressão também pode apresentar três níveis, leve, moderado e grave. humor deprimido. O que é o depressivo, gente? Muita gente interpreta erradamente a depressão dizendo que é palhaçada. Às vezes, a pessoa está desanimada, não toma banho há dois dias, quer ficar só na cama, não tem ânimo para nada, não quer comer, fica chorando o tempo todo. Quando alguém vai conversar com ela, ela só fala coisas tristes, desanimadoras, ela pode estar tendo um quadro depressivo. Depressão é uma doença, é uma psicopatologia, não é palhaçada, tá? Não é dengo, não é fazer charminho, a depressão é uma coisa muito séria. Inclusive, ela pode causar o suicídio da pessoa. Então, assim, humor deprimido. É um humor entristecido, a pessoa vê a vida sobre o lado... Ai, agora a palavra me fugiu. É o lado... otimista, pessimista, pessimismo. A vê tudo sobre o lado pessimista, negativo. Sabe? Às vezes, tem até um motivo para ela se alegrar, mas ela vê para o lado negativo. Perda de interesse, prazer e energia reduzida. Exatamente, a pessoa quer dormir o dia todo, a pessoa não sente ânimo para nada, a casa está uma zona, a pessoa não sente ânimo para pegar uma vassoura, não sente ânimo para procurar um emprego, para conversar com os vizinhos que batem a porta, ela não quer ver ninguém. Há uma fatigabilidade aumentada. O que é fatigabilidade? É fadiga, um cansaço exagerado. A pessoa faz uma coisinha, já quer deitar, já quer dormir, fica sonolenta. atividade diminuída. Cansaço marcante após esforços leves. O que eu falei, a pessoa faz uma coisinha, vai lá na cozinha, bebe um copo d'água, já está cansada, quer voltar para a cama, quer dormir. sintomas da depressão, concentração e atenção reduzida, autoestima reduzida, a pessoa se sente uma porcaria, a pessoa se sente indigna de falar com outras pessoas, ela se sente sem graça, inapropriada, feia, gorda demais, ou magra demais. Ideias de culpa ou inutilidade, ela se sente inútil, ela acha que o que ela está passando é por culpa dela, ela é uma incompetente. Visões desoladas e pessimistas do futuro, ela acha que o futuro dela é uma porcaria, não tem futuro, que a vida dela é sofrer, que a vida dela é ficar naquela mesmice. Ideias ou atos autolesivos, ela pode querer se machucar, e suicídio, que eu falei. Sono perturbado, quando ela dorme, ela não consegue dormir tranquilamente, é um sono cortado, é um sono incômodo, com muito pesadelo. E o apetite pode estar diminuído, ela pode não ter fome, ela não tem ânimo para nada, nem para comer. Não é responsivo às circunstâncias, na maioria das vezes, ou seja, as pessoas falam, falam e a pessoa não consegue reagir. Quadros de depressão muito profunda, gente, que a pessoa está nesse nível, que não consegue mais sair de casa, que os parentes não conseguem mais tirar ela da cama, ela só chora. Nesses casos, o que os psicólogos indicam? Que procuram um psiquiatra, e o psiquiatra vai passar um medicamento antidepressivo, pelo menos para tirar ela desse quadro sindrômico, sindromino, sintomático. O antidepressivo vai dar um ânimo para ela, vai dar uma energia para a cabecinha dela, para ela começar a sair dessa vala, desse problema. E aí, o psiquiatra, junto com o terapeuta, o psicólogo, eles vão trabalhar conjuntamente, a pessoa vai trabalhar o que levou ela a chegar a esse nível, a chegar a essa condição. O que causou, qual foi o gatilho, como era a vida dela antes, o que causou isso. foi algum ex-namorado, foi algum ex-parceiro, foi a perda de algum parente. A gente não sabe, cada um responde de uma forma às situações do mundo. Então, o psicólogo vai investigar isso aí, o que causou isso. E vai trabalhar a autoestima aos pouquinhos com essa pessoa, vai trabalhar o ânimo, vai trabalhar o autoconhecimento, ela vai ver que não é tão porcaria assim, que ela tem umas qualidades. O psicólogo, aos poucos, vai abrindo esses caminhos. E o psiquiatra vai entrar aí com a medicação, para tirar ela. Conforme ela for caminhando, ela for evoluindo na terapia, de repente, ela vai desmamando desse medicamento. Porque eu devo trazer para vocês que o antidepressivo, o ansiolítico, eles são medicamentos que, em geral, causam dependência. então, a pessoa fica presa à medicação. E, a grande maioria deles, o corpo apresenta tolerância. O que isso quer dizer, gente? Que a pessoa, cada vez, tem que aumentar um pouquinho a medida do remédio, porque a medida anterior, original, não está mais fazendo efeito. Então, ela vai aumentando, aos pouquinhos, a dosagem do remédio. Um exemplo desse tipo de remédio é o Rivotril. Então, aos pouquinhos, ela vai aumentando, daqui a pouco, quando ela vier, já toma um vidro, daqui a pouco, ela está tomando dois. Então, a importância do psiquiatra e do psicólogo acompanhando para que ela não se automedique e não fique tomando remédio o resto da vida. O remédio, ele é um paliativo apenas para tirar a pessoa daquele quadro que não tem como. Tem que ter um estímulo farmacêutico que a pessoa às vezes está na pior, não tem condição nenhuma. A gente fala, fala, a pessoa não reage. Então, precisa, assim, entrar com medicamento para fazer ela levantar da cama e reagir um pouquinho. E aí, o psicólogo vai construindo uma relação mais forte com esse paciente e o paciente com ele mesmo, essa construção com ele mesmo. A depressão e a mudança de humor pode também ser mascarada como irritabilidade. A pessoa depressiva pode se tornar uma pessoa muito irritativa, qualquer coisa irrita ela, aquela pessoa cri-cri, cheia de mimimi. Tocou a campanha nossa, campanha alta, é chata, e fica reclamando. Essa irritabilidade pode estar escondendo um quadro depressivo. consumo excessivo de álcool. Muita gente vai para a bebida, sente aquela tristeza, aquela prostração, vai lá e enche a cara. Preocupações hipocondríacas, preocupação recorrente com a saúde, com o corpo, achando que está sempre doente, essas coisas. Ok? E aí, ele apresenta aqui o leve, moderado e grave. humor deprimido, perda de interesse, prazer, muito cansaço. Ele fala dos sintomas aqui, dos níveis dos sintomas. Agora vamos para a bipolaridade. Acho que ficou bem claro o que é os sintomas da depressão mostrado pelo CID. Agora vamos para a bipolaridade. Ok? A bipolaridade, ela é justamente caracterizada por dois polos. O que é bipolar? Significa dois polos. Norte e sul. Leste e oeste. São dois polos. A pessoa oxila de um polo para o outro. A maioria das pessoas fica no meio termo. Deixa eu mostrar aqui um exemplo que vai ficar bem legal para vocês visualizarem. aqui, por exemplo. Dois polos. A maioria das pessoas se localiza no meio dessa linha. O que sila um pouquinho, vamos dizer, alegria, tristeza. Alegria extrema, exagerada. Eu posso tudo, eu sou maravilhosa. E tristeza profunda, aquela tristeza que não quer sair da cama, se considera uma porcaria. A maioria das pessoas fica no meio da linha. Às vezes fica um pouquinho mais alegre, às vezes um pouquinho mais triste. Acontece alguma coisa e a pessoa fica meio deprimida, mas daqui a pouco vai, supera, está feliz de novo. O bipolar, ele não fica no meio da linha, ele vai de um polo para o outro. Ele fica ou super feliz, posso pular do prédio, ou ele fica do nada, ele está lá em cima, prestes a pular do prédio, ele fica depressivo, começa a chorar, ele muda rapidamente de humor, o bipolar, ele vai de um polo para o outro. E vamos aqui ouvir, e eu vou complementar aqui a explicação. É caracterizado por episódios repetidos, nos quais o humor e os níveis de atividade são significativamente perturbados. Consiste em algumas ocasiões de uma elevação do humor e o aumento da energia. Como eu falei, a pessoa super empolgada, eu posso tudo. Mania ou hipomania. Ele apresenta episódios maníacos, que eu expliquei a mania aí para vocês. E em outras, um rebaixamento do humor e diminuição da atividade, depressão. Então, ele vai de mania para depressão. Ele não tem o meio termo, ele não fica no meio. Ele vai de mania ou depressão. Ele fica toda hora pulando de um polo para o outro. Ele não fica no meio. A maioria das pessoas tem um pouquinho de depressão, tem um pouquinho de tristeza, tem um pouquinho de alegria, é equilibrado. Eles não, o bipolar, ele está muito legal, é feliz da vida, posso gastar dinheiro adoidado. Ou ele fica muito triste, ah, eu não sou nada, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, eu quero morrer. É esse episódio. Gente, eu estou, como é que eu falo, exagerando um pouquinho nos exemplos para ficar sabendo a cabecinha de vocês. Episódios maníacos usualmente começam abruptamente. O que é abruptamente? De repente, do nada. E duram de duas semanas há quatro a cinco meses, ou seja, o cara pode ficar cinco meses aí nessa frenesi, nessa alegria exagerada. A depressão tende a durar mais tempo, duração mediana de seis meses. Então, ele fica muito alegre, supermaníaco, ou ele fica muito triste, depressivo. Se seguem eventos de vida estressante ou traumas mentais. O bipolar, geralmente, essa psicopatologia, ela se origina com gatilho, ou seja, eventos estressantes ou traumas mentais. Algum trauma que ele passou, alguma tortura, algum sofrimento psicológico que despertou a bipolaridade nesse sujeito. E aqui ele comenta, dos níveis leve, moderado e grave. O transtorno bipolar, ele também é conhecido como transtorno ou psicose maníaco-depressiva. Então, o transtorno bipolar, ele também pode ser chamado de transtorno ou psicose maníaco-depressiva, justamente porque ele vai da mania direto para a depressão. E ele não tem meio termo. Por isso que é bipolar, ele vai de um polo para o outro o tempo todo. E tem um até que é conhecido o borderline. É o bipolar top. Só que ele não fala aqui. Eu já ouvi falar, eu já atendi uma pessoa, borderline, e surto, em surto. Eu vou comentar só por alto, não vou falar nome, mas só comentar algumas situações que eu enfrentei em atendimentos com bipolares. teve uma bipolar especial, um paciente, e ele estava com a faca no pescoço, prestes a enfiar a faca no pescoço. Ele estava num quadro depressivo, muito triste, chorando muito, e ele estava prestes a enfiar a faca no pescoço. Quando eu fui atendê-lo, foi um atendimento de emergência, ele estava com a faca quase enfiada no pescoço. qual foi a minha atitude profissional? Foi manter a minha calma e, aos poucos, tentar puxar ele para conversar. Durante essa conversa, eu comentei se poderia, por gentileza, afastar um pouquinho essa faca, porque ela está prejudicando a sua voz e eu não estou conseguindo entender o que você está falando. E, aos poucos, ele foi se tranquilizando, ele afastou a faca, começou a conversar comigo sobre o que ele estava passando, e, no final, já estava rindo, já estava querendo me abraçar, estava super contente, ou seja, o borderline, esses intervalos são mais curtos. A pessoa pode oxilar de um polo para o outro ao longo do dia. Então, ele já estava todo contente, me agradecendo, dizendo que salvei a vida dele, que não sei o quê, porque ele já foi do depressão para a mania. aí já queria saber onde eu morava, o que eu fazia. Então, assim, quer dizer, essa familiaridade exagerada, né? Então, assim, o bipolar, ele oxila de um polo para o outro. E o borderline, ele é como o bipolar, com os quadros de mania e de depressão, tem uma curta duração. Então, ele oxila muito rápido. Uma hora, ele pode estar rindo com você. Ah, é tão engraçado isso que você está falando. Ah, meu cachorro morreu. Ah, eu não quero morrer. Eu vou embora, eu vou embora. Não, agora que eu lembrei, eu vou comprar aquele vestido. Ah, eu vou comprar o vestido. Eu tenho que comprar, eu estou linda, eu preciso mostrar os meus quitutes físicos. Fechando agora a representação. Então, é um exemplo. Essa oxilação de humor ele oxila de uma alegria exagerada para um humor depressivo. Então, é muito perigoso. O bipolar, ele, os que eu conheço e também na minha faculdade, orientaram o quê? Tem que ter acompanhamento psiquiátrico, sim. Porque o remédio, o bipolar, ele toma, o remédio vai ajudar a atenuar esses sintomas. Então, o remédio vai forçar ele a ficar no meio. Você lembra que eu falei dos polos depressivos e mania? O remédio, ele vai forçar essa pessoa a ficar no meio, a não oxilar tão rápido. Ela vai oxilar mais devagar. Alguns falam até que o remédio dá sono, muito sono. Por quê? Vai diminuir justamente a dinâmica mental. Alguns remédios podem diminuir um pouquinho esses impulsos mentais que fazem esse indivíduo ter uma mentalidade muito rápida, um pensamento muito acelerado, inclusive em quadros de mania. Uma hora ele quer comprar um sapato, ele já nem apagou, está na fila lá. Ah, não quero mais sapato não. Vai para outro lugar, entendeu? Então, ele tem falta de concentração, impaciência, agitação psicomotora. Ele já está sentado com uma pessoa, vamos levantar. Está muito tempo sentado aqui, dois minutos que você sentou. Ah, não. Vamos andar, vamos andar. Ele dá uma volta no shopping, dez voltas no shopping, é um episódio de mania. tem um seriado muito bom para vocês que eu vou indicar. Eu vou apagar aqui, tá, gente? Infelizmente, os protagonistas, quem não gosta, né? O A tá fac. É assim mesmo, alguma coisa assim. Se vocês botarem no YouTube, vai aparecer. Eu acho que é a segunda temporada. Tem um protagonista que ele é bipolar, é o... Ai, Jesus, minha memória hoje está que está uma maravilha. É o Hendrix, Sandris, 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 uma coisa assim, o Sandris, Sandris, Sandris. É um garoto branquinho de olhos verdes, cabelo, ele pinta o cabelo de branco, ele parece um velhinho, mas ele é bonitinho pra caramba. Ele é o protagonista, tem o protagonista um moreninho, magrinho, e tem ele também. Eles são um casal homossexual na série, né? Mas, mesmo que você não goste muito de seriados que tenham casais LGBT, né? GBTK, essas letras todas aí, eu sempre me perco nessas siglas. Se vocês não gostam muito, mesmo assim, eu recomendo esse WTF, que é esse seriado. Por quê? Porque as cenas são bem bonitinhas, não tem nada muito sexualizado, não. É bem discreto, bem tranquilo. Claro que fica subentendido que os dois se gostam, eles se beijam e tal, né? Mas o Sandris, Sandris, ele é bipolar e é um seriado muito bom, ele mostra claramente como o bipolar reage. Aí tem um capítulo que ele está todo animado, ele quer andar pelado pela cidade, ele está no episódio de mania, maníaco, né? Ele quer andar pelado pela cidade, ele quer casar com o namorado pelado e pilotando uma Ferrari. Como é que ele ia fazer isso? Ele é um estudante, não tem emprego, mas ele está no episódio de mania. Então, para ele, aquilo é possível, né? Eu vou andar com o meu namorado pelado numa Ferrari. Eu quero, eu quero, eu quero, né? E ele decide andar pelado justamente naquela hora que ele fala, ele sai pelado dali, o namorado estranha, porque ele não sabe que ele é bipolar e não conhece bipolaridade, vai atrás dele, ele anda pelado na rua e está nevando. E ele está lá, peladão, no meio da rua, nevando. Então, você vê, o maníaco, ele não tem essa ideia de limite, ele não consegue se conter, ele não consegue conter a vontade, ele acha que pode tudo, né? E aí, quando ele se afasta desse namorado dele, quando esse namorado ele reencontra o Sanders, que é um bipolar, ele está muito depressivo, há muito tempo que ele não vai para a faculdade, ele fica no quarto desenhando, fazendo vários desenhos desse namorado que ele amava, ele gosta muito desse rapaz, né? Do protagonista. E ele está lá desenhando, ele está chorando, ele desenha as lágrimasinhas dele, coitado, cai no papel, ele está muito depressivo. E aí, esse namorado chega, ele olha para ele assim, ah, ah, mas eu te amo, não sei o que, ele sabe, ele está muito depressivo. Então, é um seriado que ele mostra muito claramente, de maneira fidedigna, um bipolar, a reação de um bipolar, né? E aí, ele abraça ele, fala que ele é o amor da vida dele, e ele continua chorando, abraçado, agarrado com ele, né? Eu não mereço você, eu sou uma porcaria, eu não tenho futuro, justamente, da mania, ele foi para depressão. Então, eu recomendo a vocês, um monk, M-O-N-K, para vocês verem, alguém que tem toque, mania de ritual, é, rituais incontroláveis. E o WTF, é um seriado, vocês botam temporada 2, se o som 2, né? Se a som, temporada 2, é a segunda, vocês botam, que vocês vão conhecer o Sanders, que é, o ator representa muito bem, ele é jovem, tem, deve ter no máximo uns 22 anos, 23, mas ele representa muito bem um quadro de bipolaridade. Então, eu recomendo a vocês, espero mais uma vez aí, ter tirado dúvidas, qualquer coisa, que vocês queiram acrescentar, contar história de vida, alguma coisa, dividir a experiência de vocês, dar sugestões, fiquem à vontade, eu vou tentar ativar aí, os comentários para vocês, participarem aí, tá? Fiquem à vontade, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, podem mencionar, que eu vou me esforçar, para responder todo mundo, para dar atenção para todo mundo, tá? Bem, mais uma vez, fechamos aí, então, né, alguns temas do CID, né, esse livro aqui, que é o Cadastro Internacional de Doenças, né, classificação de transtornos mentais e comportamento da CID 10, da Artmed, quem quiser comprar, qualquer pessoa pode comprar, tá? Não precisa ser cadastrado, nada disso, qualquer pessoa pode comprar, adquirir o CID, CID 10. Ele fala sobre transtornos mentais, né, e de comportamento, tá bom? Um grande abraço a todos, espero ter esclarecido, desculpa aí a demora, tá? Teve gente perguntando, ah, por que você não fala sobre ansiedade, e tal, né? Desculpa a demora, que eu preparei com todo carinho, esse resumo para vocês, para que ficasse perfeito, para vocês entenderem aí, e ajudar a acrescentar a vida de todos aí. Um grande abraço a todos, muita alegria, uma boa tarde a todos, viu? Obrigado por assistir. Beijão.